Legendas por TIAGO ANDERSON 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 é de um ai vai cantando vai cantando vai cantando que vai chegar na dp vai tomar tudo borrachada vai cantando vai cantando vai cantando vai cantando Eu vou cantar Seu Policia Pode cantar Seu Policia Você vai tomar Seu Policia na cadeia vacilão a nossa polícia está indo para o lugar errado seu polícia da ordem aqui é o motorista né você irmão sabe dirigir não irmão esse GPS está estragado você quer que eu te ensino? você quer que eu te ensino? ensina aí, ensina aí, não demorou, espera aí seu polícia, seu polícia dá QTA aí na missão seu polícia encosta aí dá QTA, QTA ih galera, vamos pegar o vovô no hospital, ferrou para o vovô, ferrou para o vovô irmão, molhou velho, molhou para o vovô bora galera começa o batuque aí, vamos animar aí vai cantar um vovô, cantar um vovô ó o policial tá cantando também, tá se divertindo policial o delegado, o delegado tá ouvindo ele? esse ônibus aqui é de segurança máxima hein velho, é penitenciário de segurança máxima hein isso daqui já é uma cadeia né, esse ônibus aqui, já tô preso aqui, já tá contando o meu tempo né molhou irmão, molhou velho rapaz, nunca vi tanto homem junto irmão nunca vi tanto fedor junto, cês tão fedorento hein irmão fedorento esse policial aí bicho, é o policial, a cara do policial atrás de mim irmão, chega eu tomei susto, cruzes? é, vai, vai brincando que lá cês vão tomar é borrachada, vai misericórdia seu policia misericórdia seu policia, tenha piedade de mim irmão é, piedade, tá ligado aquele policial da força táctica lá que te ensinou a falar rapidinho ele sou eu rapaz, vou te ensinar a falar você e seus amigos aí irmão ô seu policia, lá tem almôndega com macarrão, eu gosto de almôndega com macarrão e bife com arroz hein por que isso? ih, não tô gostando senão ih, rapaz, não tô gostando hein, não tô gostando dessa situação não hein prepara, prepara o metralhador aí o policial ô seu policia, eu tô ligado aí que você sabe quem eu sou, aqui é o Zé Bostola e tá ligado né seu policia a situação é o seguinte, a situação é o seguinte seu policial deixa nós aí no conforto aí que nós merece entendeu, nós merece aí uma vida digna calma a boca de boca, calma a boca vocês vão ganhar um bom dinheiro aí ó, se você soltar a gente um bom dinheiro aí vai no bolso de vocês entendeu tá achando que nós é corrupto irmão, que é policial, nós vamos rapaz, rapaz safardinho aí tá achando que nós é roé, safardinho que te pegou rapaz, nós estamos levando você pra cadeira, safado ô seu coxinha, ô seu policia, ô seu coxinha, ô seu policia, ô seu policia, é o seguinte velho se eu, se eu receber umas paulada aí eu vou pro ministério público, eu tô ligado aí mano vixe, moio galera, moio tem processo irmão, o processo moio, moio galera, chegou mais viatório vai lá pro hospital, vai lá pro hospital chegou mais um amigo aí de vocês aí moio vovô, vovô chegou na foto da tática, vixe, moio mano, leva o vovô no espiritório chegou o193 e o 1813 ehe vovô, seja bem-vindo oi oi vovô rapaz. Ô vovô gaga, boiou e repossiou, hein vovô? Vovô, por que que a gente foi parar lá naquela, naquela, naquela estrada vovô? Era pra gente ter partido, né vovô? Podia estar em casa agora, encoxando minha velha. Eu tô aqui com vocês, seus cornos. Olha a coisa da segurança, mano, pra escoltar a gente, irmão. Ô louco, irmão. Ah vovô, você não gosta de passar um tempo com os amigos, não? Morre com o moleque. Eu deixo aqui, ó. Eu deixo aqui mesmo. Vixe, galera. Vixe, vovô, moiou, vovô. Tá perto da penitenciária, vovô. Moiou, vovô. Ô seu polícia, você precisa de tudo isso aí pra prender aqui a gangue? Tá perto da penitenciária, vovô. Eu conheço esse caminho aqui muito bem, hein. Achei que tão cedo eu não ia voltar pra cadeia, irmão. Eu vou sair correndo. Vou pular a janela. Tá parecendo que eu tô chegando em Brasília. Ih, é mesmo, mano. Eu acho que é o palácio dos planaltos, hein. É, parece, hein, parece. Quer segurança máxima essa polícia, porque senão eu posso fugir, hein. Vixe, vovô. Vixe, vovô, o que será de nós agora, vovô? Eu acho que eu vou morrer na cadeia. O policial aí da frente pra montar aí na cabeça e ficou doido. Vixe, vovô, velho. O bicho pegou, vovô. Moiou, irmão. Moiou, moiou, moiou. Se o senhor já tem seu cabelo branco aí, menino, acho que... Vai piorar a situação, hein. Ó, agora, acabou a brincadeia. Todo mundo desce aí, vai. Vai, faz fila, faz fila aí, faz fila aí, faz fila aí. Vai, fila, vamos. Ó, eu sou segurança de shopping, tá vendo aqui meu traje? Sou segurança de shopping, não tem nada a ver com esses caras aí, entendeu? Moiou, galera, faz fila aí, faz fila aí pro seu polícia. Se eu tiver em fila aí, vai tomar borrachada, hein. Oi, adora. Bora, comece o cristão lá, um atrás do outro, vai. Moiou, vovô, se não dá, vamos lá, 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 lá. Moiou, moiou, vovô. Ah, galera, mostruar, mostruar, galera, mostruar. Galera, moiou, galera, deixa aquele like aí, galera, vamos fechar mil like, mil likeão aí, hein. Manta a mão aí, ó, gente boa. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí pra fortalecer, hein, galera, moiou, hein. Ô, seu polícia, você lembra da barra? Tô falando com você na almas, caralho, tô falando com você na almas, cara. Acho bom mesmo. Eu acho que a gente vai comer de graça aí por um bom tempo, hein, galera. Eu vou morrer aqui, hein, meu filho. Já tava sem dinheiro pra pagar o restaurante. Com certeza, vovô cagar. O senhor vai morrer aqui mesmo, irmão. Vou furar a parede na broca hoje. Se o polícia sabe que eu sou perigoso na fogo. Esse vovô é muito, esse vovô é muito escroto, mano. Ô, vovô, pode ficar tranquilo que eu acho que o Pablo Vittar tá aqui, irmão. Eu nunca mais vi ele, eu fiquei sabendo que ele pegou 40 anos de cadeia. Vai ter pra vovitar pro senhor pegar aí, vovô. Não se preocupe. Tô fora, rapaz. Certa minha mão aqui, ó. Segura na mão de Deus. Vamos, vamos, vamos dar certo nisso aí. Vamos sair daqui, entendeu, seu vovô? Se eu morrer aqui, cê vai ver como. Vem pra fila, galera. Ô, vovô, gaga, deixa de folha aí, vovô. A gente tá numa situação dessa aí, vovô. E o senhor ainda tá drogado, irmão. Cai na real, véi. Tinha vivido o que eu tinha pra viver, meu filho. Você que tá lascado. Cai na real, irmão. Cai na real, vovô. Fica na tua aí que... O senhor ainda não entendeu o negócio, irmão. Ô, louco, galera. Vixe, cadê o resto do povo, mano? Sei, eu tô com o vovô, tô com o vovô. Tá com o vovô, vixe? Me colocaram numa cela. Me colocaram numa cela separada, irmão. Aí, ó, entre aí, irmão. E aí, Farofa tá comigo aqui, irmão. Farofa tá comigo, véi. Volta, vovô, gaga. Volta, vovô, gaga. Volta, vovô. Volta, vovô. Deixa eu passar. Meu, toita cor, irmão. Volta, vovô. Aí sim, uma música aí. Vô, vô, vô. É, é, é. É, é, é. É, é, é. Canta, vovô, canta, vovô. Abulei. Abulei. Enjel, nae. Vais, co. Enjel, ó. Aí, vovô. Ei, ho, 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 ho. Vô. Vô, vô, vô. Vô, 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 vô. Vô, vô, vô. Enjel, nae. Vais, co. O cara tá vendo, ele volou aqui, ó. Vô, 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 vô. 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 Vô, 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 vô. Obrigado.